E de Opisar Brasciulus ou Tentilão de Pedregulho, também é conhecido como Tentilão de Calda Corta. A espécie localizada na Argentina, Bolívia e Peru, possui em torno de 19 cm e sua alimentação consiste em sementes e insetos. E de Opisar Brasciulus ou Tentilão de Pedregulho, também é conhecido como Tentilão de Pedregulho. E de Opisar Brasciulus ou Tentilão de Pedregulho, também é conhecido como Tentilão de Pedregulho. E de Opisar Brasciulus ou Tentilão de Pedregulho. E de Opisar Brasciulus ou Tentilão de Pedregulho.